O maranhense Newton de Jesus Santana, a exemplo de tantos outros garotos, passou por muitas dificuldades na vida. Nascido a 12 de outubro de 1960, no bairro do Tirirical, no Maranhão. O filho do seu José Ribamar Santana e Dona Amélia de Jesus Rodrigues Santana. Newton, antes de tudo, teve dentro de casa uma formação com princípios e valores morais que o ajudaram na formação do seu grande caráter como pessoa e profissional nos gramados. Após jogar por equipes amadoras do bairro onde morava, Newton despontou nos juvenis do Boa Vontade, aos 17 anos. Rapidamente ele foi convocado para a seleção maranhense de juniores, para disputar o brasileiro da categoria. Em 1980, o jogador passou ao profissional do expressinho. Baixinho, veloz, de drible fácil, Newton não batia perfeitamente na bola, mas tinha boa presença diária. Pelas suas boas atuações no estadual, o craque chegou ao motoclube logo após o torneio início de 1982, levado pelo doutor Caças de Lima e comprado junto à equipe do bairro da Coab. A partir de então, Newton passou a se destacar no elenco rubro-negro, sob o comando de Zé branco, e a fazer belos e inesquecíveis gols, como o tento na final do segundo turno do estadual de 1982, diante do Tupan, e o golaço frente ao Paissandu, pela final da primeira fase do Brasileirão de 1983. E foi justamente após esse gol diante da equipe paraense que o craque daria um grande salto para a sua carreira, ao assinar, por intermédio do Sr. Colombo, representante do tricolor paulista, com o todo-poderoso São Paulo, que já namorava o craque desde quando Newton praticamente humilhou o lateral Júnior, naquela histórica apresentação do Papão do Norte dentro do Maracanã. Pelo seu estilo de ponta autêntico, drible fácil, que procura a linha de fundo, seu futebol alegre que chegou a enfiar bolas no meio das pernas de Júnior e até Zico, ficou acordado que, após a saída do rubro negro da competição daquele ano, Newton desembarcaria na capital paulista. E o craque nunca mais voltaria. Contratado por um empréstimo de apenas seis meses e logo de cara, vice-campeão paulista em seu primeiro campeonato pelo São Paulo, o início do jovem ponta-direita no tricolor, porém, foi complicado. Newton foi obrigado a fazer uma cirurgia de hérnia, que o fez parar por quatro meses. Por conta da intervenção, o craque disputou apenas uma partida nos seis meses de contrato e, mesmo assim, o São Paulo apostou no jogador e comprou o seu passe em definitivo. O emprestou ao Grêmio Maringá em 1984 para manter a forma. A volta por cima veio com belas atuações e o título de campeão paulista em 1985, mesmo sem ser unanimidade no elenco que ficou conhecido como Menudos do Morumbi, naquele ano, Milton, na reserva, marcou apenas duas vezes ao longo dos nove jogos em que disputou. Newton disputava a titularidade com ninguém menos que o jovem Miller, que se consagraria em seguida para o futebol. Após o título, o jogador ainda rodou pelo São José, 1985, São Caetano, 1986, Botafogo de Ribeirão Preto, 1986, e 15 de Piracicaba, 1987-88, antes de ser negociado com o Náutico de Recife, em 1988. Na transação, o São Paulo, que havia contratado o centroavante Ponta Mário Tilico, deu uma quantia em dinheiro e mais o passe de Newton como forma de pagamento. Encerrava-se ali a sua passagem pelo Tricolor do Morumbi. Pela equipe pernambucana, Newton participou da equipe que conquistou o acesso à primeira divisão do brasileiro em 1988 e foi campeão pernambucano em 1989. Numa equipe que ficou eternizada nas mentes dos alvirrubros. Num ataque arrasador que contava com Erasmo, Bizu e Nivaldo, Newton fez história e virou o ídolo da torcida Timbu. Newton permaneceu no Náutico até 1994, antes de sofrer uma fratura do tornozelo na semifinal do estadual de 1993, já em sua segunda passagem pelo Timbu. Nesse meio tempo, o craque foi emprestado ao Atlético Mineiro, em 1990, devido ao não acordo financeiro para a renovação do seu contrato com a equipe pernambucana. Na equipe mineira, o ponta-direita ficou apenas um ano, atuou em 39 jogos, fez seis gols e foi vice-campeão mineiro daquele ano, além de conquistar o torneio Ramon de Carranza. Newton deixou o galo logo após a derrota para o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. De volta ao Náutico, o eterno ídolo motense ainda atuou por mais três anos, antes de encerrar a sua carreira, já em 1994. Apesar de rodar por alguns dos maiores clubes do Brasil, o craque ainda mantém a serenidade e a calma desde os tempos em que arrancava aplausos da torcida motense com suas grandes jogadas. Newton sempre passa férias em sua cidade natal, São Luís, e até hoje mantém a mesma casa da época em que morava com os pais e irmãos no São Francisco. Um jogador completo, tanto nos gramados, com o seu maravilhoso futebol, como fora dele, no reconhecimento àquele bairro onde tudo começou. E aí galera, gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe nossas histórias. Comente e dê suas sugestões de novas histórias do nosso amado clube náutico Capibaribe. E até a próxima!